A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do NUCA, Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, proporcionaram para crianças e adolescentes um dia cheio de atividades. O evento aconteceu no ginásio poliesportivo Gastão Vieira, durante todo o dia. Alunos da escola Padre Carvalho, APAI e de comunidades quilombolas participaram das oficinas. Aqui o dia foi de muita animação, dança, músicas, jogos, enfim, um dia repleto de muita diversão. E assim, nós gostaríamos de agradecer, a Secretaria agradece pela presença da escola Padre Carvalho, dos alunos do Piqui da Rampa, da Rampa, e enfim, nós agradecemos todos que estão presentes, dos meninos do NUCAR, né? O selo Unicef é importante para todos, né? Então, o importante é essa brincadeira, essas crianças se alegrando, né? Nós temos também os alunos da PAI que estão aqui conosco, se divertindo. É muito bonito, é muito importante. Nesse momento também, a secretária Olene Barros, né? Mandou um abraço para todos, ela não pode estar presente, mas assim, a vontade dela era muito grande que estivesse aqui. O nosso prefeito também, que contribuiu para esse evento estar acontecendo, né? Sem ele, não aconteceria. Então, assim, nós queremos mesmo agradecer, a secretaria agradece de coração todos que estão aqui presentes e todos que estão nos assistindo e venham. Próximo ano, nós vamos fazer muito mais. Pois o intuito do NUCAR é justamente incluir a todos no esporte, garantindo assim a diversão de todos. João, hoje para ti foi um dia diferente, né? Não estava na escola, mas estava aqui aprendendo também, né? E foi bom também para mostrar para aquelas crianças que são especiais, que elas são igual a gente, elas não são diferentes. Diferente é quem olha elas diferente. Ótimo! E aí, pôde brincar, né? Pôde participar com as crianças. Para você, o que significou tudo isso? Foi muito bom passar a manhã hoje aqui. Foi importante, porque eu aprendi a jogar capoeira, aprendi a lutar Karatê, e foi importante fazer novas amizades aqui com as outras escolas, com as outras colegas. Eu estou achando muito importante, né? Principalmente para a escola, que a gente está recebendo esse grupo. E está sendo importante para nós, por causa do nosso ensino, a educação e tudo mais. Ah, eu gostei muito. Eu gostei de experimentar junto com a outra escola, que é a escola de crianças especiais. Essa experiência está sendo muito boa, porque a gente vai poder compartilhar o que a gente tem com o outro, com o próximo. É um dia muito importante, porque eu reuni os jovens de toda a escola, para nós se interagir. E eu também estou me sentindo muito feliz, representada pelo mundo. E também representando a minha escola, lá do Quilopo Roupa. E eu espero que aconteça todo ano. Está gostando, então? Estou gostando muito, tem muitas atividades. Mais tarde vai ter o futebol, né? Com certeza eu vou jogar, mas eu tenho. Para Nubien, a presidente do CMDCA, esse momento é de grande importância. Trabalhar esporte e cidadania é de fundamental importância. É uma educação através de um lazer, de uma parte lúdica, onde se ensina a disciplina, o respeito, a amizade, a paciência, trabalhar coordenação motora, como a gente trabalha com a inclusão. Hoje são crianças que são atendidas pela PAI e são crianças que são atendidas pela rede de ensino regular. Então, o ser Unicef, ele trabalha com esse público, crianças e adolescentes e jovens. Para quê? Para ensinar como é ser o cidadão, respeitar o próximo. Então, é uma ação que está sendo desenvolvida em todo o território do Brasil. Há os municípios que aderiram à edição do ser Unicef 2017 a 2020. Esse evento tem uma parceria da Prefeitura de Vargem Grande e das Secretarias de Saúde, Educação e Esporte. Fundamental importância, né? Não só os nossos alunos especiais, mas os demais, mas em especial eles, né? Por conta das suas debilidades, né? Isso é muito importante, esse movimento de hoje, com alunos da zona rural, da sede. Esse é um movimento da Secretaria de Esporte, com o pessoal do ser Unicef e também com a Associação Social. Isso é muito importante para Vargem Grande e principalmente para os alunos. Talícia Pereira, uma das organizadoras do evento, destaca a importância deste momento. O NUCA, ele é o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, ou seja, ele é um grupo à parte do selo Unicef, que é o selo Unicef de responsabilidade do município, responsável por representar crianças e adolescentes do município. E para a gente adquirir o selo Unicef no município, a gente precisa realizar várias atividades, incluindo oito desafios que são de responsabilidade do NUCA. E um deles é esse primeiro agora que a gente está realizando, que é o primeiro desafio que é garantir o direito ao esporte seguro e inclusivo, denominado como hoje, dia D do esporte seguro e inclusivo. Para que neste dia, não aconteça, vamos supor, só hoje, só esse ano, mas para que aconteça vários anos. porque hoje, neste dia, a gente está participando as escolas municipais, escola APAI, de crianças especiais, comunidades quilombolas, piqui-rampa, ou seja, a gente está fazendo dia de inclusão mesmo. Foi um sucesso, né? Um sucesso, graças a Deus, e vai continuar sendo a cada ano a nossa tendência que aumente ainda mais o número de crianças e jovens participantes. Música